O cantor sertanejo Antony, da dupla Antony e Gabriel, faz duras críticas ao falecido MC Kevin. Eu vou explicar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milir Bento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora já vai deixando aí, dando um like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Se inscreve no canal aí, já que ontem a gente não lançou vídeo, hoje a gente vai lançar dois vídeos pra vocês. Então se inscreve aí, ativa o sininho pra você receber notificações de vídeos novos. E comenta muito aí, porque está gerando uma polêmica muito grande essas críticas do Antony ao cantor MC Kevin. Bom, turma, resumindo, o que aconteceu com o MC Kevin? Ele foi fazer um show no último final de semana lá no Rio de Janeiro e ficou hospedado em um hotel, junto com seus amigos, a sua equipe e sua esposa. Pra quem não sabe, o Kevin casou com a Deolane em Cancun, 15 dias atrás aproximadamente. E após o show, eles hospedados no hotel, curtindo o dia, ele acabou saindo a notícia aí, né, que o Kevin caiu do quinto andar e foram investigar. E investigaram que o Kevin estava dentro de um quarto com uma garota de programa e um amigo seu. E aí começou, né, as investigações pra saber o que estava acontecendo. A garota de programa que estava no quarto, ela acabou falando, né, o que aconteceu, dando a versão dela. E ela disse, por cima, resumindo, né, o que ela falou, ela falou o seguinte. Bianca Domingos contou ter sido convidada para fazer sexo com um cantor e um amigo dele. Segundo ela, eles pagaram dois mil reais pra ela. Segundo ela, o funkeiro que morreu após cair do quinto andar de hotel, tentou fugir do quarto quando um amigo chamado Jonatas avisou que estava chegando gente. O Kevin deve ter achado que a mulher dele estava atrás dele e ia pegar no flagrante ali e tudo mais. Enfim, resumindo, foi isso, tá, turma? Tem outras hipóteses, tem outras versões do caso. Se você quiser, procura aí no Google que você vai achar. Ok, aconteceu uma comoção nacional sobre este caso, porque o Kevin era um dos principais artistas do momento. era aquele famoso esquece, até eu peguei essa gíria aí do esquece, né? Não é porque a gente não gosta de um ritmo, de um segmento, que a gente tem que odiar as pessoas que são desse segmento e só a nossa, do nosso segmento que presta, ok? O Anthony, o cantor Anthony, inclusive ele faz muitas coisas lá no seu Instagram, ele faz muitas coisas engraçadas lá no seu Instagram. Ele já se envolveu em alguma polêmica com um cantor de funk na época. Ele acabou postando uma imagem do MC Kevin e eu vou colocar aqui o que ele comentou. Antes de tudo, a minha opinião é o seguinte, a gente tem que lembrar daquela seguinte frase, não é mimimi, é da seguinte frase, descanse em paz. Eu concordo em partes com o que o Anthony falou e eu vou passar aqui pra vocês. Porém, o cara tá morto, o cara não tem direito de se defender. Eu acho que não é o momento, tem muita gente da família, equipe, que estão desesperadas com o que aconteceu. Acho que não é o momento da gente vir na internet, criar, tentar criar uma polêmica em cima disso, criticando o cantor. Beleza, ele era casado, ele acabou traindo a mulher, porém é uma vida, né, turma? Acho que nesse momento a gente tem que respeitar a dor dos familiares, amigos e tudo mais. Mas enfim, tem gente que concorda e tem gente que discorda, depois eu vou colocar a opinião de todo mundo. O que o Anthony falou foi o seguinte, ele postou uma imagem do Kevin com asas, ele escreveu assim, morreu, virou santo. Vi algumas pessoas compartilhando essa imagem, aí tem gente que vai comentar assim, Anthony, você precisa ter empatia. Empatia? Empatia eu tenho pelos pais de família que perderam seus empregos por conta da pandemia. Empatia eu tenho por quem perdeu os familiares pelo vírus. Empatia eu tenho pela chacina em Santa Catarina, que ceifou a vida de crianças. Agora, como vou ter empatia por um cara que estava casado há 15 dias, que trai a esposa mesmo ela estando no mesmo hotel? Me poupe, você pode até gostar de suas músicas, mas canonizar como santo aí é demais. Eu não vi muita gente falando que ele era santo, não. Pelo contrário, o Kevin, ele vivia em um limite, assim, absurdo. Porém, na minha humilde opinião, se fosse um cantor sertanejo, acho que também não teria o direito de ninguém criticar, né? Agora, só porque é um funkeiro, a gente não abre margem para a gente criticar. Lógico que cada um tem a sua opinião, essa é a minha, e muita gente está criticando o Anthony, eu vou colocar aqui para vocês. Guilherme comentou lá na nossa publicação no TV Meu Sertanejo, não que ele esteja errado, mas foi desnecessário. Não era a hora e nem tinha necessidade. Temos que respeitar a dor da família e dos amigos. Rian Borges, não concordo. Independente do erro que o MC Kevin cometeu, não justifica o que ele falou. Desse jeito, ficou parecendo que ele mandou um bem feito, só que de maneira indireta. E, além do mais, pareceu que ele usou o fato de não gostar de funk para tentar justificar o argumento dele. Vale ressaltar que acompanham ele, mas depois de tal posicionamento, vou analisar se continuo ou não acompanhando. Paulo Matias comentou, se fosse um cantor sertanejo na mesma situação, aposto que seria bem diferente a opinião dele. Bastos criticou, super desnecessário. Não existe morte mais ou menos merecida. E outra coisa, quando se trata de morte, é um assunto muito delicado. Não se trata mais de quem foi, mas o sofrimento de quem fica. Como pessoa pública, deveria guardar a opinião dele sobre uma coisa tão delicada e respeitar o sofrimento dos entes queridos que ficaram. Posso pra cá do sertanejo, mas esse daí tá querendo mídia. Não faz música boa. Parece mais um comediante e ainda fica falando de quem não pode se defender. Outro criticou. Para um cara artista como ele, isso foi baita de um comentário infeliz. O melhor que ele tinha que ter feito era ficar calado e guardado para ele. Já já aparece os funkeiros pistola querendo o crânio dele. Fora outros pessoal aí para ameaçar ele. Rafael defendeu aqui o Antônio. Pessoal, ele não quis respeitar o cara que morreu, e sim a inversão de valores que estamos vivendo. Onde se coloca um cara desse como um santo e um verdadeiro pai de família. E que a honra como o errado da história. Ou melhor, muitas vezes nem se destacam nas mídias, assim como o policial que morreu no Jacarezinho. Ninguém falou do cara que morreu prestando serviço à sociedade. Mas sim das vítimas da sociedade que morreram com o fuzil na mão. Estes sim foram exaltados. Lamentável o momento que vivemos. Total inversão de valores. E aí turma, o que vocês acham aí sobre esta polêmica do Antony em relação ao MC Kevin? Eu acredito que o teto de todo mundo é de vidro. Todo mundo errou. Ninguém é perfeito nessa vida. Não é verdade? Muita gente nessa pandemia fez festa em casa ou foi em casa de amigos fazer festa. Acho que ninguém tem o direito de fazer críticas ao próximo se a pessoa não é perfeita. Ninguém é perfeito nesse mundo. Comenta uma pessoa aí que é perfeita. Eu acho que o Antony, gosto muito do Antony, eu acho que ele foi muito infeliz nesse comentário. Não sei se ele fez isso para chamar a atenção do público ou para ganhar mídia. Não sei. Acho que é um momento totalmente delicado, ainda mais pela potência que ele tem nas suas redes de as pessoas acabarem concordando, viralizar muito a sua opinião. Eu não tenho dúvidas que os funkeiros em breve, breve vão criticar o Antony e fazer mais polêmicas em cima disso. Acho que a gente tem que respeitar o cara que morreu, né? Até porque se fosse um cantor sertanejo a gente, outros ritmos, se outros cantores de outros segmentos se criticassem, se fosse, no caso, um cantor sertanejo a gente ia ficar muito chateado, né? Então vamos respeitar o MC Kevin e a sua família, seus amigos que estão passando por esse momento muito delicado. Comenta aí abaixo o que vocês acham, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Vamos!